E aí Pegou o Juninho, levantou na guebinha, lá vem o Juninho Porrada pra baixo, que defesa do Itinho Franklin Defesa do É guebinha, lá vem ele pro ataque Ficou na rede, 2x0 é o jogo Sacando o Itinho Pegou o Juninho, levantou na guebinha Abriu o Juninho pra rede, diagonal Bola fora, 3x0, game Primeiro jogo do dia, esse clássico aqui pra você Sacou o Itinho Pegou o Juninho, levantou na guebinha Abriu o Juninho, que ela Ficou na rede, 4x0, game Valeu o Juninho, atacando Defesa do Franklin Levantou o Itinho, Franklin Volta mais 5x0 Começou agora, tá ao vivo no jogo contra Rapaziada Irmã Colocou 1x5 é o jogo Volve, volve É Pegou o Itinho Levantou o Frank, lá vem o Itinho com porrada pra baixo Os dois na bola Pegou o Juguinho, levantou Aquele pinguinho maroto ali na piscininha agora O Juguinho é o nome dele O Juguinho está 2-6 Autorizado, o Juninho Esse é o primeiro set O Juguinho é o melhor de 3 O Juguinho, levantou o Frank lá, vem o Itinho Pancada pra baixo, esquirei ver o Juguinho Conseguiu consertar O Juguinho já pegou Peguei agora o nome dele Porrada A tecida começa a se manifestar E o Juguinho está 3-6 Sacou o balanceado, pegou o Itinho Pegou o Neto, o Itinho Esquece o Raja na fita Esquece o Raja na fita 4-6 É o jogo Já? Porra Porra Agonia está enorme Agonia está enorme Já já vou nesse barco Já já vou nesse barco também Pegou o Juguinho Levantou o Frank lá, vem o Itinho Aquele pinguinho Que defesa Rola fora do Juninho 7-4 é o game Ela está vinhando Esse é o primeiro sete Próximo jogo Levantou o Juninho Levantou Lavar o Juninho Porrada para baixo Que defesa do Itinho O Frank levantou Que defesa Levantou Na piscininha Chegou o Frank Bateu o Itinho Com a bola O jogo 8-4 Os caras jogam no nível Hard O tempo todo na rede Parece até uma altinha com ele Meu irmão Sim Ali pertinho Juntinho O jogo está 8-4 Sacou o balanceado Pegou o Juninho Acelerou o Roger Juninho Boa, Júlio Vamos Alô Bom dia Me manda no zap Que eu não estou podendo falar agora Me chama no zap Por favor Obrigado Abraço Porrada para baixo Que defesa Estava lá Levantou Lavar o Frank Boa bola Tira um coelhinho da cartola Ali na defesa Aqui na pancada O jogo está no opção Não Você vai lá na cidade E eu continuo Feliz a língua da vida É É Rapaz Chega Em cachinheiro Mediou um brinco No dano Todo dia É Você desanima da vida 9-5 O jogo Franklin Sacou O vento Lá vem O Juninho Porrada para baixo Bola fora O jogo 10-5 Nesse momento Abre cinco pontos de diferença Sacou o balanceado Aproveitando o vento Levantou o Roger De lá vem o Juninho Aquele pinguinho ali Que defesa Abrebinha tentou de segundo Não conseguiu O jogo está 11-5 É apenas o primeiro sete O jogo está 6-11 O jogo está 6-11 R 코� E não conseguiu Para sacrificar O jogo está 6-11 E não conseguiu Porrada para baixo O jogo está 9-5 O jogo está 7-11 Aí chega aí e desanima a gente, pô. Vê o Obrinho jogando. 7-11, jogo autorizado. Pegou o Itinho, levantou. Já vem o Itinho. Consegue mais ali. Lavar os caras para a hora trepadinha. 12-7. A Bela está dormindo aí, da pô. Ví, menores. O jogo está 12-7. Aí, Gugu, aí, ó. Pegou o Jinho. Levantou o neguezinho lá para o Jinho. Estava lá no franque, lá no fundo. Levantou lá ver um franque para a rede. Nossa senhora, o que foi esse? O que foi esse agora, meu filho? O jogo está 13-7, primeira partida. Essa cor, pegou. Chegou. 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 Chegou o Jinho. Que diagonal ali agora, do Jinho. Que diagonal. Entendo as palmas. Vamos, Cavalo. Vamos. Sacou. Pegou o Jinho. Levantou o franque lá. Veio o Jinho para a rede. Pegou ali, tirar o Shark. Diagonal. O jogo está 9-13. Pegou. Pegou. Já veio o Jinho novamente para a pancada. Pegou o Rode. Quebrou ali uma bola que não é... Não é costumeira, como podemos, digamos. Vamos, concentra. Vamos. 14-9. Sacou o balanceado. Pegou o Jinho. Levantou o Roger. Lavou o Jinho. Corrada para baixo. Que defesa do Vettinho. Tranquilo. A bola vem 0-800. Nem veio ainda nesse momento. Entra aquele Vettinho maroto. Aquele Vettinho que dá uma atrapalhada. Vettinho devalei o Vettinho. Olha o Vettinho. Olha o Vettinho. O Juninho autorizado para 10-14 o game. Sacou o balanceado. Pegou o Jinho. Levantou o Frank. Lá vai o Jinho. Que defesa do Juninho. O Roger levantou. Lá vem o Juninho. Pinguinho safadinho ali na piscininha. E a piscina se manifesta. Que isso. Acabou na bateria do celular. Pegou o Jinho. Levantou o Frank. Lá vai o Jinho. Para a rede novamente. Que diagonal chegou. O Roger aqui. Defesa. Conseguiu. Fala fora. O jogo está 15-11. Esse, Tutu, pela passada tem passaporte, hein? É. Autorizado sacou o Jinho. Pegou o Juninho. Bem diga de passagem. Levantou na guibinha. Aquele pinguinho maroto. Não conseguiu. O que é isso? 12-15. 12-15 o jogo. Jogar o seu futebol e para você. O que é isso, Robozão? Está focado, hein? Mostra, ué. Aí, olha. Olha o meu tubarão aí, olha. Pegou o Joutinho. Levantou o Frank. Lá vai o Joutinho novamente. Pancada aqui. Defesa do Neguebinho. Conseguiu o Juninho. Bola fora. Pecado de bola. O jogo está 16-12. Pegou o Juninho. Levantou o Roger Lagangirinho. Paraguai. Aqui, defesa do Frank. Vitinho conserta o Frank. Vai passar. Pegou o Neguebinho. Acelerando para dois. Não. Vem para a rede. Lá vem o homem. Botou para baixo. Que bola foi essa ali agora. Mas já está 16. 13-6 é o game. 13-6. 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 Autorizado o Juninho. Pegou o Iutinho. Franklin. Levantou lá vem o Iutinho. Porrada para baixo. Que defesa. Levantou o Roger. Lá vem o Juninho. Pingo para trás. Que defesa do Iutinho e o Frank. Bola 17-13 agora. Rápido Rápido. 17-13, o time no serviço. Vamos, Livo, vamos, 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 vamos. Pegou o Juninho, levantou, mega erbinha. Bola, bola fora, erbinha no primeiro set.